PINK POM PINK POM ESCOLINHA DO DINO APRENDA CORES COM DINOSSAUROS Turma, olhem para a lousa. Nós vamos jogar um jogo de cores hoje. Eba! Que divertido! Teste surpresa de hoje. Aqui. Qual é a cor desta rosa cheirosa? É vermelha, assim como eu. Correto! E... Qual é a cor destas folhas frescas? Uma cor deliciosa! Isso mesmo! Crocante e saboroso verde. Vivemos em um mundo colorido com muitas cores diferentes. Hoje, nós vamos achar todas as cores escondidas entre nós. Eba! Bem, agora que o jogo das cores comece! Vamos encontrar as cores primárias. Tubi, tubi, tuba! Cores! Tubi, tubi, tuba! Vermelho! Vermelho, vermelho, onde está? Moçou vermelho! Oracos vermelhos! Corgumelos vermelhos! Corgumelos vermelhos! Estão aqui, estão aqui, eu amo vermelho! Amarelo! Amarelo, amarelo, onde está? Bananas amarelas! Limão amarelo! Folha amarela! Estão aqui, estão aqui, eu amo amarelo! Azul, 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 onde está? Pássaro azul! Besouro azul! Corgumelos vermelhos! Corgumelos vermelhos! Estão aqui, estão aqui, eu amo azul! Lá vamos nós! Tem vermelho, amarelo e azul! Essas são as cores primárias! Vermelho, amarelo e azul! Nós encontramos todas! Vamos encontrar as cores secundárias! Laranja! Laranja, laranja, onde está? Cenoura laranja! A favor é laranja! Laranja, laranja! Estão aqui, estão aqui, eu amo laranja! Verde! Verde, verde, onde está? Crama verde! Kiwi verde! Lá, carta verde! Estão aqui, estão aqui, eu amo verde! Roxo! Roxo, roxo, onde está? Ameixa roxa! Uvas roxas! Lavanda roxa! Estão aqui, estão aqui, eu amo roxo! Lá vamos nós! Tem laranja, verde e roxo! Essas são as cores secundárias! Laranja, verde e roxo! Nós encontramos todas! Nós encontramos todas! Se inscreva! Se inscreva! Clique no botão para se inscrever!